Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiyosha! Você veio aprender a nossa receita de comidinha de hoje. Hoje a mamãe vai fazer um iogurte de chocolate queimojo, muito queimojo pra mim. Ai, como eu adoro um papagotoso! E o Nanone que eu mais gosto é de chocolate. Eu acho ele uma delícia! Mas, gente, você aí, você não me conhece? Se você não me conhece é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança tem que se inscrever aqui e ativar o sininho. Pra nossa brincadeira de hoje eu vou usar talco. Pode ser qualquer talco que você tenha em casa, mas sempre tem que pedir a mamãe ou papai primeiro. Corante alimentício da cor marrom, porque vai ser de chocolate. Um pouquinho de água. Eu vou guardar esse iogurte aqui nesse potinho que eu tenho. Ele é bem bonitinho, tem uma tampinha verde e vai ser aqui que eu vou guardar. Esse papelzinho aqui é opcional. Se você não tiver, não tem problema. Eu cortei da caixa da minha baby e eu vou colocar pra enfeitar. Vou usar cola pra colar o papelzinho. E essa colher pra Amandinha poder dizer se ficou gostoso ou não. Primeiro eu vou colocar várias gotinhas desse corante marrom aqui na minha água. A quantidade depende de quanto você quer que fique escuro. Mais escurinho ou mais claro. Assim eu acho que já está bom. Então eu vou fechar. E agora eu vou misturar com essa colherzinha. Deixa eu ver se já está bem marrom. Ah, está sim. Já está bem marrom. Agora eu vou colocar o talco. Vou colocar aqui bastante talco e vou mexendo até ficar bom um iogurte bem cremoso. Ou Danone, não importa. Tem vários nomes, né? Qual o nome que fala na sua cidade? Você fala iogurte ou você fala Danone? Ou você fala Danoninho? Como você fala aí? Escreve pra gente aqui nos comentários pra gente saber como que você fala. Então eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal pra ficar bem cremoso e vou mexendo. Olha só como é que ele já está ficando. E ele fica um iogurte ou Danone bem cheirosinho por causa do talco, né? Então ele não vai deixar a sua bonequinha com cheiro ruim. Mas de qualquer forma, sempre que eu dou qualquer coisa pras minhas babies comerem, no final eu dou água ou algum líquido pra elas. Que é pra poder não entupir um caninho. Porque se tu entupir o caninho, fica ruim depois, né? A bonequinha pode estragar. Então eu sempre dou algum líquido pra ela beber pra ver se tudo pra fraldinha. Então eu vou colocando aqui, misturando. Deixa eu ver se já está bom. Deixa eu mexer mais um pouco aqui. E ver se já está bom. Olha, ele ainda está um pouco líquido. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocando um pouco mais. Ah, eu acho que agora já está bom. Deixa eu terminar de misturar aqui. E ver se já está bom. Um cheirinho está muito legal. Porque está um cheirinho de talco. Deixa eu ver. Ah, agora ficou bem cremoso. Olha, eu acho que a Mandinha vai gostar. E também vai ficar fácil pra descer no caninho dela e ir pra fraldinha. Porque ele está bem cremosinho, mas também está bem líquido. Olha. Meu potinho está aqui. Agora eu vou abrir pra colar bem aqui. Olha. Vou passar cola toda essa parte aqui, ó. Vou passar em tudo pra colar bem mais fácil. Pronto. Agora eu vou colar bem aqui. Porque vai ficar mais bonitinho. Mas se você não tiver em casa, esse papelzinho aqui escrito Baby Alive, não tem problema. Você pode fazer só com um potinho puro. Tem que segurar um pouquinho assim pra ele poder secar. Depois que ele secar, você pode largar porque ele vai ficar coladinho aqui direitinho. Agora ele já está bem coladinho aqui, bem firme. Eu vou colocar aqui dentro o iogurte. Vamos colocar aqui o nosso iogurte cremoso de chocolate. Uh, que bonito. E eu sei que está muito gostoso também. A Mandinha vai adorar. Agora é só colocar a tampinha. E pronto. Já podemos dar pra Baby. Já ficou pronto, Amandinha. Olha aqui, ó. Hum, mas parece muito gostoso. Hum, mamãe, manda pra cá. Claro, Amandinha. A mamãe vai te dar, ó. Vamos abrir aqui. Olha que delícia. Mamãe, tá bem seio. Isso mesmo. Deixa eu misturar aqui. Pra você poder tomar todo o seu iogurte. Todinho, mamãe? Você vai deixar eu tomar as potinhas todo? Não, Amandinha. Só a quantidade que a mamãe achar que você tem que tomar. Ah, meu Deus do chão. Como sempre eu não posso lotar o buço. Ah, Amandinha. Vamos lá, olha. Tá uma delícia. Olha como tá cremosinho. Eu tô vendo, mamãe. E cegasatou, babando. Ai, Amanda. Só você mesma, né? Então abre o bocão. Vamos lá. Hum, delícia. Manda mais pra cá, mamãe. Vou mandar, Amandinha. Calma. Hum, meu Deus do chão. Hum, muito bom. Bocão. Já tá aberto, mamãe. Sempre aberto. Hum, delícia demais, mamãe. Isso é muito bom. Muito gostoso, né, Amanda? É xin, mamãe. Adoro iogurte. Nanoninho. Caque é nome, é xin. Toma, Amandinha. Hum, delícia demais. Hum, muito bom. Dá mais, mamãe. Eu vou dar, Amandinha. Calma. Hum, muito bom. Manda mais pra cá, mamãe. Manda. Tá bom, Amanda. Hum, coja boa. É papá. É tão bom, meu tabuço. Hum, toma, mamãe de aviãozinho. Hum, muito bom, chuvãozinho. Agora chega. Ah, mamãe. Mas eu cajo e nem comi. Ainda tá feio. Sim, Amandinha. Mas não pode comer muito chocolate, não. Porque dá dor de barriga. Mamãe, só mais uma colherzinha. Tá bom, Amandinha. Só mais uma, hein, Bocão. Hum, meu Deus do... Hum, dos deuses. Agora chega. Mamãe, minha visão é que eu tô desesperada. Ih, a Lilo tá me chamando, Amandinha. Mamãe já volta. Que foi que você tá me zoeando? Você acha que eu vou apontar alguma coisa? Vou não, vou não. Vai dando o like logo aí. Não vai rapando fora. Mas você aí não rapou fora. Você tava só vigiando a sua iafagia da guncha, né? Eu calo com a iafagia da guncha. O quê? Você não deu o nosso like? Dá o nosso like. Não pode rapar no fora, hein? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.